Os segredos para uma redação formidável foram revelados. Nas próximas linhas, falarei sobre o método pouco conhecido para escrever uma redação passaporte para aprovação em apenas sete passos. Você muito provavelmente não aprenderá na sala de aula ou mesmo na internet. Pesado leitor! Olá, meu nome é Diogo Fukuda. No final de 2014, eu criei o meu canal homônimo no YouTube para compartilhar meus conhecimentos sobre o vestibular, etapa tão decisiva na vida de milhões de jovens. Hoje, meu projeto é referência em educação para mais de 4.800 inscritos que acompanham o meu trabalho, contando com mais de 179 mil visualizações. O projeto chegou a um patamar que nem eu mesmo esperava quando da criação do canal, até porque eu fiz despretensiosamente. Agradeço muito por isso. Aos meus alunos, seguidores e parceiros, seria impossível chegar aqui sem tanta competência, dedicação e paixão. É, de fato, a minha vocação. Provavelmente você já conhece o meu canal por conta de alguns resultados conquistados nos últimos tempos. Tenho ajudado estudantes a serem aprovados em universidades concorridas e de renome, até mesmo com poucas aulas dadas e, claro, sem cursinho. Daqui em diante, esse ensino de excelentes resultados será realizado pela minha nova empresa, a Golden Academy, cujo lema é Aprendizado e Conquista. Ajudei, por exemplo, o Gabriel a ser aprovado em medicina na faculdade Albert Einstein logo depois de ter concluído o ensino médio. Eu não sei nem o que falar, só tenho a agradecer e muito. A Júlia, depois de apenas uma aula de redação, conquistou a tão ambicionada aprovação na USP. Diogo, com imensa gratidão, vim te contar Passei na USP. Suas dicas e conhecimentos foram essenciais, tanto os dos vídeos do seu canal no YouTube como a nossa aula de redação. Você é 10, Odontologia, aí vou eu! O Kleiner pode tirar uma nota extraordinária em redação quando prestou o vestibular de medicina na FAMERP, porque foi logo depois do segundo ano do ensino médio. Diogueira, essas foram minhas notas na FAMERP. Prova de redação, nota 17,27 de 20 pontos possíveis. Eles e outros alunos se beneficiaram de uma metodologia disruptiva que contraria os moldes tradicionais que aprendemos na sala de aula. É tão exclusiva que sequer cheguei a compartilhar completamente no meu canal. Eu ensinei meus alunos a não usar as famosas citações de filósofos, chaves de ouro, frases prontas e outras mentiras que a escola nos ensina. A técnica, apesar de não ser voltada ao Enem, é de grande valia aos principais vestibulares tradicionais FUVEST, VUNESP, Mackenzie, FGV, PUC, INSPER e outros que você imaginar. Eu os ensinei a usar frases curtas, não muito longas na redação, principalmente a extrair, organizar e usar as mesmas ideias da coletânea, demandando mais capacidade analítica do que criativa. Isso já basta para tirar uma nota acima da média. Uma dica simples como essa evitou que meus alunos fossem condenados a mais um ano de estudos voltado ao vestibular. Ninguém merece, não é verdade? Meu projeto digital foi praticamente um dos únicos de educação a conseguir resultados tão rápidos e formidáveis em tão pouco tempo. Veja bem, não é qualquer um que consegue, em poucas horas, determinar uma conquista que prevalecerá por anos, décadas na vida de uma pessoa. Isso pra mim não tem preço. Faço referência à capacidade dos meus alunos de conquistar a tão sonhada aprovação, mesmo em um contexto recheado de mentiras e falsos ensinamentos. Digo isso devido a uma questão. Há tempos difíceis por vir. Na minha época, a concorrência para a medicina era brutal, mas não chegava a 200 candidatos por vaga. Hoje, a concorrência atinge níveis estratosféricos. Curso de medicina da Unesp 2018 tem concorrência de 312 candidatos por vaga. Fulvestre, concorrência em medicina mais que dobra, veja cursos mais disputados. Só por isso, eu tenho dedicado uma enorme quantidade de tempo e energia nos últimos meses para preparar esse material. O contexto competitivo já é selvagem por natureza, chega até a ser surreal, mas, na minha opinião, esse está longe de ser o principal dos problemas. A grande questão é que a maioria dos alunos aprende conceitos errados durante todos os anos que passam sentados na sala de aula. A verdade é que ninguém conta que esses ensinamentos são úteis para passar de ano na escolinha. Acredite, o argumento aqui é predominantemente técnico. Não faço qualquer afirmação sem o embasamento devido, muito menos tenho a intenção de assustar a galera. Tenho uma carreira dedicada à educação e ao aconselhamento voltada a concursos e provas de vestibular. Comecei a me preparar já aos 15 anos de idade motivado pela minha vocação pela medicina que carrego desde que eu nasci. Logo cedo colhi os frutos do meu esforço. Logo no segundo ano do ensino médio conquistei o quarto lugar como treineiro na FUVEST. Fui aprovado em medicina na UNESP e conquistei o sexto lugar na primeira fase de medicina na faculdade Albert Einstein. Hoje tenho mais de oito anos de experiência com vestibulares. Pensando nas pessoas que vivenciam o mesmo desafio, respondi ao chamado e criei meu canal para compartilhar meus conhecimentos e vivências a fim de facilitar a jornada da galera que me acompanha. Nunca colocaria minha credibilidade construída ao longo desses anos por uma simples carta sensacionalista. Tudo o que tem a dizer é embasado em argumentos técnicos e pausíveis e pode ser decisivo para o seu sucesso sem exagero. Já expus a realidade dessa situação lamentável aos meus alunos em minhas aulas particulares. Por conta disso, antes de prosseguir com a leitura, faço um alerta a você. As linhas a seguir poderão gerar polêmica e ser ofensivas a determinadas audiências. Você sabia que está sendo brutalmente enganado pela escola tradicional? Ela pode estar absurdamente jogando no precipício suas chances de ser aprovado no vestibular? Nunca desconfiou disso? Então, deixe-me contar uma história e provar que essa instituição continua cometendo os mesmos erros do passado. E, de modo devastador, você é quem pode estar pagando o preço e o custo pode ser a sua tão sonhada aprovação. Deixe-me compartilhar uma reflexão. Na década de 90, praticamente ninguém desconfiava que as multinacionais tomariam conta do Brasil. Era o processo de privatização. A telefonia, os serviços, a indústria, tudo de maneira geral, tendia a ser privatizado. não existiriam mais estatais como conhecíamos na Era Vargas. A globalização se expandia como se fosse um verdadeiro império. Os mercados mundiais ficaram cada vez mais próximos, integrados. A terceira revolução industrial marcava sua presença, fazendo transbordar tecnologias novas a cada ano que passava, tornando a vida das pessoas mais prática e, paradoxalmente, mais e mais corrida. Esse processo dinâmico, desde o seu nascimento, leva consigo uma palavra-chave muito forte, a competição. com novas tecnologias surgindo a todo instante, determinados empregos já não eram mais necessários. Tratores tomaram lugar de agricultores, programas de computadores destruíram postos de trabalho de contadores, softwares ameaçaram os empregos de tradutores. Desde muito antes, um fenômeno semelhante vinha acontecendo. Carros ameaçaram as carruagens, as máquinas de escrever ameaçaram os datilógrafos, a Microsoft ameaçou os grandes computadores coletivos, o e-mail desagradou os correios, o pendrive ameaçou o disquete, a Apple ameaçou o MP3, a Tesla ameaça os carros movidos a combustível, o WhatsApp ameaça o SMS, o smartphone ameaça o telefone fixo, Netflix destruiu as locadoras de filmes, o Uber ameaça os taxistas e finalmente o Bitcoin desagrada os bancos. O mundo mudou e ainda muda muito rápido. O que é tendência hoje pode se tornar sucata amanhã. O passado de amanhã é o nosso presente e se depender desse ritmo o nosso presente não tardará a sucumbir até se tornar passado. Até o futuro se tornar o nosso presente. Diante dessa conjuntura, o mercado passou a fazer uma exigência básica a todos que desejarem conquistar alguma chance nesse mercado de trabalho. Todos, sem exceção. O domínio do inglês passou a ser obrigatório em um mundo cada vez mais globalizado. Hoje isso é óbvio, mas antigamente falar de um segundo idioma obrigatório seria até motivo de chacota. Mas temos um problema e você, direta ou indiretamente, está inserido nele. As escolas têm uma capacidade muito limitada de adaptação, para não dizer incompetência, claro. Elas têm a tradição de parar no tempo. Não é difícil perceber que o modelo atual de ensino tem raízes na antiga revolução industrial, cujo objetivo era meramente formar empregados para trabalhar nas fábricas. Temos um porém. A revolução industrial mencionada aconteceu há 200 anos atrás. Será que é por isso que o sistema de ensino continua defasado? Naquela época, os empregos sofriam brutalmente um processo de submissão. Eram obrigados a exercer longas jornadas de trabalho, superando 16 horas diárias. O ritmo de trabalho era tão desumano que não podiam nem parar para ir ao banheiro. As condições de moradia eram precárias e marcadas pela promiscuidade e embriaguez. Famílias moravam no mesmo espaço apertado e crianças presenciavam adultos bêbados e cenas de sexo. Os trabalhadores não tinham direito de contestação diante disso tudo, devendo aceitar de boca fechada. Esse ser o papel da escola doutrinarem esses miseráveis para que eles perdessem a noção de contestação, tivessem sua criatividade e até mesmo sua personalidade destruída. Não é de se estranhar que, praticamente, os conteúdos ensinados durante os mais de 12 anos de escola sejam inúteis perante o mundo moderno que vivemos hoje. É como se houvesse duas realidades completamente diferentes. Incrivelmente, apesar das escolas carregarem em suas costas esse histórico tão engessado, em um momento, elas acabaram inserindo o inglês em sua grade curricular. Acontece que apenas essa iniciativa está longe de atender as demandas de um mundo tão dinâmico e disruptivo que vivemos hoje. Como todos sabem, o inglês das escolas é tão insuficiente que os pais têm que matricular seus filhos em escolas particulares de inglês. Você pode estar acostumado com esse hábito, pois, por bem ou por mal, todos fazem isso, desde que são pequenos. Mas paremos um minuto para questionar. Faz sentido isso? Pagamos uma mensalidade esperando que a escola nos ensine de verdade. Todavia somos obrigados a pagar uma mensalidade a mais, a do curso particular. Isso porque a escola é incompetente. Você acha justo isso? Perdemos décadas de vida sentados numa carteira, assimilando informações que nada nos servirão. Perdemos nosso sono para fazer provas que não serão úteis para conquistar um bom emprego no futuro. Aprendemos assuntos que muito provavelmente serão sucateados quando sairmos da escola devido à velocidade de transformação efervescente do mundo atual. Se dependêssemos da escola depois de anos e anos encarcerados, sairíamos sem aprender a falar um segundo idioma. Agora eu pergunto, como uma escola tem a plena ciência de que seus alunos frequentam cursos de inglês paralelos porque o ensino tradicional é incompetente e não toma nenhuma atitude perante esse absurdo. É muita cara de pau. Essa onda do inglês começou na década de 90, quando ninguém desconfiava da proporção que isso tomaria. Até hoje, a procura por cursos de inglês tem uma demanda extraordinária. Em um país em que menos de 5% da população fala inglês, aqueles que conseguiram surfar essa onda, ou seja, aprender o idioma antes de todos, hoje se destacam no mercado de trabalho. Isso porque se anteciparam de todos. Você deve estar se perguntando mas Diogo, o que isso tem a ver comigo e com a minha aprovação? Tudo a ver. Vou te mostrar como essa simples história pode te aproximar da tão sonhada aprovação de uma faculdade prestigiada e consequentemente aproximá-lo de seus sonhos. Agora, apresado vestibulando, você tem a oportunidade de surfar a mais nova onda antes que a maioria das pessoas tomem ciência disso. A disciplina da redação é o mais novo inglês. O ensino de redação nas escolas é tão ultrapassado que muitos alunos já estão se mobilizando e correndo atrás de professores particulares de redação. Mesmo assim, a esmagadora maioria parece não ter ciência disso ainda. Eles perceberam que a escola tradicional não é capaz de oferecer boas perspectivas da tão sonhada aprovação. Um sinal sequer. Estão fugindo das escolas tradicionais e de sua ineficiência. Afinal, não podemos depositar nossas esperanças em uma metodologia que está 20 anos atrasada quando o assunto é redação para vestibulares. Motivo é que não falta. 1. O tão famoso tópico frasal já caiu em desuso. Para ser sincero, nem sabia o que ele exatamente significava quando prestei o vestibular e foi aprovado em medicina numa pública em 2013. de quebra, também conquistei o sexto lugar na primeira fase de medicina no Albert Einstein em 2016, sem usar o tal do tópico frasal. Na minha época de vestibulando, em 2012, tive o prazer de assistir na Avenida Paulista, em São Paulo, capital, a uma palestra do professor Tom, professor doutor com passagem pela USP e docente da Unesp, pelo menos na época que prestei vestibular. Tive o privilégio de obter nesse encontro parte do conhecimento que apliquei para conquistar aprovação em medicina numa faculdade pública. Ele, nada mais nada menos, é o criador do sistema de correção da FUVEST. Naquela época, ele estava no módulo 3 de linguística em Harvard, considerada a melhor universidade do mundo. Sob essa perspectiva mais atual da teoria linguística, não há mais espaço para o famoso tópico frasal, tão disseminado nas escolas como uma peste. Foi devastador saber que o tópico frasal caiu em desuso há mais de 20 anos, mas especialistas da sua escola continuam propagando essa praga como se fosse uma obrigatoriedade no vestibular, como se isso fosse impressionar o corretor do vestibular, enquanto que, na verdade, isso tende a causar estranheza na hora de corrigir seu texto. E você, sem desconfiar desse horrível absurdo, usa essa técnica na prova e sua nota despenca e sua classificação foi suficiente para atingir o ranking dos aprovados. Você se questiona, por que minha nota foi tão baixa e a condenada a mais um ano de cursinho, privado de sua vida social, de lazer, de aprendizado, que realmente tem a ver com seus interesses de verdade? E o ciclo vicioso se repete e se repete. Agora, já sabe quem pode ser o culpado nessa história toda. Mesmo que ele tenha criado o sistema de correção na FUVEST, o método que usei é fiel e suficiente para outras provas tradicionais, tanto que foi aprovado na UNESP e conquistei o sexto lugar de medicina na primeira fase do Albert Einstein. Vamos usar os parâmetros da FUVEST como referência, mas nada impede que você os use para analisar outros vestibulares tradicionais. Isso exclui o Enem, ok? 2. Nem mesmo a correção das escolas é o fiel aos critérios oficiais de correção. Muitos alunos aprendem que há vários aspectos de correção. Um dos cursinhos mais famosos de São Paulo chega a exigir seis aspectos a suas centenas de alunos. Ainda distorcem um cálculo da nota final, pois dizem que cada um dos cinco primeiros tópicos vale um quinto da nota. Enquanto que basta um clique para você baixar o manual oficial do candidato no site da FUVEST e conferir com seus próprios olhos que há apenas três aspectos principais, sendo que cada um compõe aproximadamente um terço da nota. São três aspectos, não mais, não menos que isso. Percebe a distorção? E isso não se restringe a apenas uma ou outra instituição. Há um exemplo ainda mais gritante de um dos principais cursinhos de São Paulo Capital. Além de pregarem que existem cinco aspectos, chegam a estabelecer pontuações desproporcionais à realidade. Eles dão peso um ao critério de gênero textual, peso quatro ao conteúdo, peso dois à unidade textual e linguagem e peso um à tal da ilustração. Isso matematicamente é uma aberração. Repito, há apenas três aspectos de correção oficiais e cada um vale aproximadamente um terço da nota. Não foi invenção minha, está no manual oficial, disponível para todos lerem com atenção. É desse jeito que a banca examinadora corrigirá sua redação no final do ano e não do jeito que a escola corrige. Ademais, afirmam categoricamente que o critério de ilustração é evidenciar a inventividade, recursos metalinguísticos e pregam absurdamente que os alunos devem fazer isso para tirar nota 10. Eu, com convicção, desafio qualquer um a encontrar esse tipo de exigência no manual oficial do candidato. É um absurdo. não dá para entender de onde inventam critérios que sequer existem no manual oficial. É possível que você esteja sendo coagido a escrever seguindo os critérios da escola sob pena de perder nota no lugar em que você estuda. Mas pense que se você entrar nesse buraco você pode até ganhar notas para passar de anos no colegial, mas esse buraco vai te distanciar dos seus sonhos. se até mesmo a correção das suas redações parece ser aleatória nas escolas, que dirá do que é ensinado nas salas de aula? 3. A escola deve ter te ensinado que é bonito colocar citações como introdução da redação, copiar e colar frases prontas e de impacto de filósofos, cientistas, políticos ou qualquer autoridade do assunto. Mas parece que ninguém desconfia que existe um manual oficial do candidato e que esse manual desaconselha essa prática tão comum e disseminada como uma praga entre os vestibulandos de todo o país. Espera-se que o candidato revele competência para expor com precisão e concisão os argumentos selecionados para a defesa do ponto de vista adotado, evitando o uso de clichês ou frases feitas. Mas, infelizmente, isso pode piorar. A escola acredita delirantemente que o último parágrafo pode ser dedicado a outros assuntos que ainda não foram abordados no texto. Exemplos absurdos não faltam. Frases de efeito, a famosa chave de ouro, frases prontas para causar impacto no seu corretor, até mesmo a proposta de intervenção usada no Enem. O manual oficial deixa bem claro que a conclusão deve ser usada para retomar ideias que já foram abordadas anteriormente na redação. Não há espaço para ideias novas na conclusão. Devem-se evitar contradições entre frase e parágrafos, falta de encadeamento de ideias, circularidade ou quebra da progressão argumentativa, uso de argumentação baseada apenas no senso comum e falta de conclusão ou conclusões que não decorram do que foi previamente exposto. 4. Para piorar ainda mais, a escola defende que a coletânea serve apenas para dar uma motivada, uma inspiração para começar a escrever e que o uso dela não é obrigatório na redação. Esse é um dos maiores absurdos que as escolas costumam ensinar. A escola ensina e defende que a coletânea não é obrigatória, pois isso limitaria a criatividade do aluno. Parece que ninguém desconfia que o uso da coletânea é, na verdade, obrigatório. Pressupõe-se, então, que o candidato demonstre a habilidade de compreender a proposta de redação e quando esta contiver uma coletânea que se revele capaz de ler e de relacionar adequadamente as ideias e informações dos textos que a integram. parece que os absurdos não têm fim, não é verdade? Anteriormente, eu fiz uma analogia da redação com o inglês, mas pensando melhor, o ensino de redação para vestibulares e sai um patamar que não pode ser comparado com o segundo idioma. Eu até peço desculpas. Enquanto o inglês ensinado nas escolas é apenas insuficiente para atender as demandas da vida fora da sala de aula, o ensino de redação envolve conceitos medonhos que contradizem o próprio manual oficial do candidato. Se o ensino de inglês fosse como ensino de redação, você sairia da sala de aula falando o idioma que o americano sequer compreenderia, falando uma língua inexistente, compreendida apenas por esse sistema de ensino tão falho e não pelo mundo real, fora da sala de aula. Fazendo um paralelo, enquanto que no inglês você sabe que falta conteúdo, na redação o conteúdo ensinado sequer é verdadeiro. Tem uma má notícia. Você foi enganado esse tempo todo. E se isso acontece até mesmo com os cursinhos mais prestigiados do país, o que dirá então como está a situação das escolas mais humildes? A situação é ainda mais preocupante do que parece. Eles mencionaram que a redação tem um peso enorme no vestibular, que ela pode representar 12,5% da média final, e que o que está em jogo não é apenas uma perda de tempo, uma aula perdida, uma prova que você estudou e depois esqueceu quando terminou de fazer apenas para passar de ano. O que está em jogo não é apenas uma prova, o que está em jogo é o seu futuro. O que está em jogo é o investimento que seus pais estão realizando em você. O que está em jogo é o orgulho que a sua família deposita em você, a sua faculdade de prestígio, que é a alavanca para realizar seus objetivos mais sinceros, por extensão, o seu sonho. Desse modo, eu acredito que a escola nos moldes tracionais está brutalmente cometendo um atentado contra a sua vida profissional. E a vida profissional é justamente a base da nossa realização, é o nosso porto seguro. O que você está permitindo o que acontece com a sua vida caso você continue aceitando as lições desse sistema medíocre e não tome uma atitude perante tudo isso que está acontecendo? Imagine que você, ao acreditar nas besteiras e nos conceitos falsos de redação que a escola prega, está se comprometendo a tirar uma nota menor no vestibular e, possivelmente, decepcionar. Você está se permitindo a ficar mais distante da sua aprovação. Você está se permitindo perder mais um ano por diminuir drasticamente suas chances de ser aprovado. Agora, caro leitor, responda-me. Diante de todas essas evidências, por que você continua acreditando e seguindo todos esses absurdos que a escola prega? Por que continua sendo um fantoche nas mãos da escola e seus conceitos ultrapassados? Por que ainda não admite que você for enganado esse tempo todo? Por que não enxerga que você pode ter se frustrado todos esses anos nas provas, pois esteve usando esse tempo todo os ensinamentos que a escola lhe ofereceu e contrariam os critérios oficiais de correção? Por que continua aceitando perder mais um ano de sua vida estudando para o vestibular? Por que você continua deixando sua vida e o seu futuro nas mãos de um sistema de ensino tão controverso? Não há como negar que você tem sido enganado esse tempo todo. As evidências são incontestáveis. Repito, caro vestibulando, aparentemente a maioria dos candidatos não leu o manual oficial do candidato antes de fazer a inscrição. A escola não baseia suas aulas nesse manual. Você realmente tem noção do tamanho desse absurdo? é no manual que está descrito a maneira que corrigirão a sua redação. Portanto, prestar a prova de vestibular sem saber as regras do jogo é como disputar uma partida de futebol sem nem saber o que é um pênalti. Como você topa entrar num jogo sem nem ao menos saber as regras dele? Desse jeito, não é o seu conhecimento que poderá ser avaliado na hora mais decisiva da sua vida acadêmica. Vira um jogo de sorte como um cara-coroa, um cassino que definirá o seu futuro. Muitos alunos dos principais cursinhos de São Paulo se pontificam em buscar alternativas para contornar esse gargalo educacional. Por causa disso, a procura por cursos particulares de redação é simplesmente exorbitante. mesmo assim, a esmagadora maioria acaba ficando de fora porque a procura supera inimaginavelmente a capacidade dos cursos particulares de atender toda essa demanda gigantesca. Eu mesmo adquiri um conhecimento avançado e privilegiado em redação através de um desses cursos particulares. Quem me indicou foi meu amigo Daniel Aschere, a propósito, aprovado em medicina na USP Pinheiros, na FUVEST 2013. Meu amigo é apenas uma das centenas de exemplos de casos bem-sucedidos. São estudantes desbravadores que não se contentam com o que o ensino convencional lhes oferece e correm atrás de conhecimentos mais privilegiados e exclusivos. Quando você vai assumir o protagonismo da sua vida, hein? Beleza, Diogo, já entendi. Mas o que eu posso fazer a respeito disso tudo? A boa notícia é que você pode obter o mesmo conhecimento e resultado desses estudantes de estaque. Não importa se você está começando do zero. Se você seguir o meu método, terá grandes chances de obter uma nota de excelência em redação, assim como meus alunos, que foram bem-sucedidos. O que você deve fazer nesse exato momento? Após anos de estudo e aprimoramento da escrita voltada a concursos, dominei passos simples que você pode exercer para alavancar sua nota de redação. Aqui está a minha recomendação. O que você deve fazer para se destacar em redação e passar no vestibular? Segue os passos que você deve tomar imediatamente. 1. Aprenda a extrair, organizar e usar as ideias da coletânea. Aspecto muito valorizado pelo Manual Oficial do Candidato, pois mostra que o candidato domina uma capacidade de leitura crítica formidável. Lembre-se, redação é uma matéria de português, então ela valia não apenas sua capacidade de escrita, mas também sua capacidade de leitura crítica. 2. Aprenda a escrever ideias associadas a fatos da realidade que a comprovem. Outro aspecto muito valorizado pela banca examinadora, fatos concretos são evidências excelentes para demonstrar que as suas ideias são válidas na prática, fora do papel. Esses fatos devem ser bem descritos e detalhados. Geralmente, reservo umas duas linhas para a ideia e cinco linhas para descrever esse fato que prova que a minha ideia é válida. 3. Aprenda a organizar sua redação do início ao fim. Aprenda a começar um texto de qualidade com uma tese autoral, por exemplo. Dar forma e estrutura e a encerrá-lo com excelência. 4. Aprenda a se sair bem nos temas mais diversos. Individualidade, mitologia, trânsito, camarotização social, consumismo e até mesmo o sentimento do amor. Desde o tema mais banal e medíocre até o tema mais complexo e universal. Você deve se preparar para as mais diversas situações. 5. Tenha acesso a uma lista de vocabulários sofisticados para aumentar brutalmente seu conceito e expressão. 6. domine os conectivos e as técnicas de coesão para aprimorar a estrutura da sua redação. 7. Domine a técnica do paradoxo. Trata-se de uma técnica arriscada e avançada. A defesa de um paradoxo aumenta consideravelmente suas chances de até mesmo gabaritar a redação. isso revela uma capacidade de interpretação semântica de excelência acima das expectativas. Você pode facilmente ter acesso a todo esse conteúdo e muito mais pois tive o prazer de elevar meu projeto educacional a um outro nível. Eu gravei dois cursos intensivos para você aprender de forma rápida e prática todos esses conceitos. veja bem a Golden Academy junto com o canal Diogo Fukuda ministra aulas e consultoria para vestibulares. Nosso objetivo é trazer resultados de excelência no menor tempo possível. E agora apresento-lhes ideias que você provavelmente não vai ouvir de ninguém nem mesmo na internet. Amanda me mandou o whats Obrigada mas esse sonho só foi possível com seus vídeos sua motivação me deu incentivo seguir seu conselho de compartilhar informações um pouco antes da prova para quebrar o gelo única matéria que tem facilidade é a língua portuguesa mesmo. O senhor se importa se caso eu passar eu fazer um artigo ou algo do tipo mencionando seu nome e ajuda que me prestou? Dalila me mandou uma mensagem após o Enem sem as aulas não teria conseguido desenvolver um tema tão difícil eu não sei como eles vão avaliar mas separei bem ideia e figura o Pedro entrou em contato comigo Mano muito obrigado pelas dicas e pela oportunidade de dividir alguns minutos contigo você é uma pessoa fenomenal tamo junto Leila me mandou uma mensagem carinhosa Obrigada Diogo por mais essa força você é um anjo que Deus mandou para me ajudar e sempre serei muito grata e estará em minhas orações esse tipo de mensagem me faz sentir muito realizado por outro lado devo confessar nesses tempos difíceis penso nos meus alunos seguidores e na galera que curte meu trabalho sei bem como é estar na pele de alguém que presta uma prova concorrida como a de medicina ficar exposta a várias mentiras que a escola nos ensina e ter problemas sociais e pessoais graves a lidar e eu não quero de forma alguma que isso aconteça com você desse modo como eu sei que não é nada fácil uma grande motivação de eu ter iniciado esse projeto foi justamente compartilhar conhecimento e experiências para que essa galera não cometa os mesmos erros que eu cometi e que a jornada seja facilitada e mais confortável rumo aos seus objetivos eu sou grato por ter tido uma mentoria do Edelvan Gabana pois era alguém que havia sido aprovado em medicina na USP Pinheiros e superado perrengues maiores na vida ele era tão humilde que veio da roça para você ter noção é extraordinário ter uma mentoria de alguém que já superou aquilo e muito mais que você está passando hoje oito anos depois tem uma valiosa lição a compartilhar na redação uma palavra mais ou menos uma palavra certa ou errada um parágrafo pulado ou não uma ideia presente ou ausente enfim um detalhezinho pode ser decisivo para sua aprovação ainda mais que a redação tem um grande peso na média final chegando a compor 12,5% dessa nota final isso para mim não tem preço é por isso que minha meta é levar esse tipo de presença às pessoas que vivenciam os mesmos desafios que eu vivenciei você pode ficar parado enquanto esses empecilhos chegam vendo suas chances de obter uma nota na redação ficarem as mesmas ou até mesmo diminuírem ou então pode assumir o protagonismo da sua vida lutando e protegendo a sua tão sonhada aprovação simplesmente deixe-me saber se você quer desfrutar do nosso conhecimento através dos três cavaleiros da aprovação o primeiro cavaleiro é o curso segredos formidáveis de redação a conquista da aprovação em caso positivo você terá acesso instantâneo a oito aulas ninja trabalhando os temas de redação com meu ângulo de vista como se eu estivesse diante de uma prova real de vestibular recomendo assistir uma aula por semana com direito a uma redação corrigida toda semana pessoalmente por mim pelo período de nove semanas na maioria das aulas ninja eu resolveria a redação toda você aprenderá o início o meio e o fim de todo esse processo repertório para enriquecer sua redação com conhecimento de mundo impressionar a banca avaliadora temas de redação variados e complexos desde temas cotidianos como trânsito e camarodização até temas envolvendo amor psicologia e outros sentimentos humanos mais complexos temas dos principais vestibulares com formato tradicional de redação FUVEST VUNESP FGV Mackenzie Albert Einstein PUC Unifesp e outros que você imaginar você ter acesso a uma redação nota 10 com passo a passo em detalhes de como gabaritar a redação a técnica decifradora de enigmas para desvendar o que a banca avaliadora espera que você escreva nem os cursinhos mais famosos ensina aos seus alunos E finalmente a técnica secreta do paradoxo que me permitiu gabaritar a redação desse curso em 2016 eu usei para conquistar o sexto lugar na primeira fase de medicina do Albert Einstein Assistindo a uma aula por semana você poderá escrever redações excelentes em apenas dois meses O segundo é o principal cavaleiro que te aproximará da aprovação pois é um curso especial voltado para a medicina Aprenda a escrever redações de alto nível para enfrentar o vestibular de medicina em apenas 15 semanas Apresento-lhes o Med Master A Conquista da Medicina Ao aceitar experimentar o curso intensivo você terá acesso instantâneo a 15 aulas ninja sobre os principais vestibulares de medicina FUVEST VUNESP UNIFESP FAMEMA Santa Casa Albert Einstein PUC etc A técnica decifradora de enigmas diante de coletâneas com formato e temas exóticos complexos e desafiadores dos últimos anos Sim caíram recentemente conformistas mimados o conceito de maioridade de Kant a avaliação seriada dos estudantes de medicina escrever ofício ou inspiração O que você faria se caísse um tema desses no seu ano? Você arriscaria ficar de fora por conta disso ou resolveria se preparar para o pior? O passo a passo de como resolver questões escritas de segunda fase de português impressionando a banca avaliadora Mostrarei o passo a passo e resolverei a prova de 2013 ano que passei em medicina numa pública O passo a passo de como conquistei o sexto lugar na primeira fase de medicina do Albert Einstein Contarei tudo estratégia para enfrentar a prova inteira como resolver as questões escritas como eu elaborei a redação A Técnica Secreta do Paradoxo aplicada ao vestibular Albert Einstein Você também terá acesso à redação que eu fiz para conquistar o sexto lugar na primeira fase desse vestibular Trata-se da Técnica Secreta do Paradoxo Uma técnica arriscada e avançada que aprendi empiricamente ao longo desses anos de experiência com vestibulares Até hoje só ensinei a meus alunos particulares De maneira inédita estou privilegiando o acesso a esse conteúdo privilegiado O Terceiro Cavaleiro da aprovação é o e-book Segredos Formidáveis de Redação Aproxime-se de seus sonhos Conta com 112 páginas incluindo técnicas e metodologia de escrita avançadas que não tem nem mesmo nos dois cursos juntos Os Segredos Formidáveis ensinará mais opções de estruturas e modelos de textos para as diferentes situações que você enfrentar Um deles pode se encaixar melhor no seu perfil Como usar conectivos e técnicas de corresão para propiciar uma leitura mais fluida ao corretor Lista de vocabulário com termos sofisticados para aumentar sua nota de expressão Como elaborar uma boa tese Uma redação nota 10 sobre um tema complexo de psique humana com passo a passo em detalhes de como gabaritar Para que não haja nenhuma brecha nesse projeto nossa turma terá acesso ao meu WhatsApp Através desse aplicativo eu corrigirei pessoalmente uma redação sua toda semana caso opte por qualquer um dos cursos Isso no período de 9 semanas nos Segredos Formidáveis e 15 semanas no Mad Master Você pode assistir uma aula por semana e me enviar a redação com o tema da aula para eu corrigir Depois do respectivo período você pode assistir as aulas quantas vezes quiser até você ser aprovado O acesso ao curso praticamente é vitalício Então qual o valor de todo esse conteúdo? Por quanto você pode iniciar sua jornada? O primeiro cavaleiro Segredos Formidáveis tem o valor de 12 parcelas mensais de R$30,40 Sim apenas R$30,40 por mês e você terá acesso a um conteúdo riquíssimo para passar em um vestibular concorrido O segundo cavaleiro Mad Master tem o valor de 12 parcelas mensais de R$62 Mas o melhor está por vir E mais se você decidir comprar os dois cursos juntos você ganhará o livro de graça e 73% de desconto sobre o primeiro curso Isso mesmo um desconto real de 73% Por que tão barato? Na prática estabelecemos um valor para que você simplesmente experimente nosso produto sem compromisso Você poderá ver se ele realmente se adequa a você sem necessariamente gastar nada por esse período de degustação Quero que o conteúdo seja acessível a milhares de pessoas a fim de gerar valor Estou convicto Estou convicto de que juntos podemos trabalhar firme para obter um desempenho em redação que beira a nota máxima E com isso aumentar drasticamente suas chances de aprovação em uma instituição prestigiada pelo mercado de trabalho Desse modo conquistar melhores condições de vida Um impacto muito maior do que eu faria sozinho É por essa razão que através dessa carta convite nós estamos oferecendo o produto por um valor acessível Fique à vontade para pensar com calma e você verá que praticamente não há risco para nós dois Isso porque durante os primeiros 30 dias caso você acesse o conteúdo e por qualquer razão entenda que ele não atende a seu perfil você receberá 100% do seu dinheiro de volta na garantia de reembolso Nem precisa justificar basta enviar uma mensagem para a minha empresa contato ponto goldenacademy arroba gmail.com Eu peço que você considere minha oferta seriamente Sinceramente tenho convicção de que esta será uma das melhores decisões que você tomará em toda a sua vida de estudante Para começar simplesmente clique no link abaixo que vai levá-lo a uma página para confirmar sua assinatura Sua ordem será processada imediatamente e você terá acesso a essa promoção na hora basta clicar nos botões abaixo Um grande abraço Diogo Fukuda um grande abraço a sua vida para a sua vida e você terá acesso